GALERA ANTES DE COMEÇAR O VÍDEO, DEIXO PRA VOCÊS UMA IMAGEM, E UM VÍDEO DO MEU CONTROLE PEGA PARA ANDROID IOS. SE QUISER COMPRAR UM DESSE, VAI ESTÁ UM LINK NA DESCRIÇÃO BELEZA, CASO VOCÊS QUEIRAM COMPRAR. VAMOS PARA O VÍDEO. E aí, galera do YouTube Suave. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GS Tutoriais. E neste vídeo de hoje trago para vocês um jogo diferente aqui no canal. Um jogo que pra mim eu considero muito legal, muito massa, que é o Vorodos Serving Eleven 2002 atualizado 2016. É um jogo de Playstation 1 e achei interessante resolver trazer para o canal. Nunca tinha jogado este jogo de console no Android. É uma jogatina bem diferente e vou mostrar um pouco da gameplay pra vocês. Os links para download do jogo e os demais arquivos estará na descrição do vídeo. Se gostarem, vai deixando seu like maroto pra ajudar na divulgação do canal. Comentem do que acharam do jogo. Se inscreva no canal para acompanhar. Ative o sininho para que não perca nenhum vídeo. Beleza? Fico por aqui. Fiquem com a gameplay e até o próximo vídeo. Fico por aqui. 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 Fico por aqui.